Olá pessoal, bem-vindos ao vlog Nova acho eu e este vlog vai ser muito fixe porque estamos a caminho de Toronto, eu, a minha mãe e a minha irmã vamos passar lá uma noite, sábado para domingo, vai ser muito fixe, estou aqui a abrir o meu protein shake, let's go! Claro que estivemos de parar para o café porque a minha mãe é uma típica canadiana que não pode viver sem café, comprei um snackzinho para a viagem, comprei estas pipocas e elas têm apenas 90 calorias, 3 gramas de gordura, 14 gramas de carbono, não há açúcares nenhum e 2 gramas de proteína, por isso isso vai ser o nosso pré-treino, o nosso não, não, o meu! Três horas depois chegámos, vou-vos a mostrar o quarto do hotel num instante, é bem fixe, e agora vamos a ir treinar, depois para a piscina e depois jantar! Say hello everyone! Bye! Bye! E é casa de banho! E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Chegámos agora ao quarto de treino. Foi ótimo. Foi um treino curto. Eu sou com alteres. Então vocês podem fazer este treino em casa. Ou em qualquer lado. E agora vamos para o piscina e depois à jacuzzi. Vou mostrar um biquíni. Já precisam de vir. A luz é boa aqui. Legal. Acabei agora de tomar um banho. Já chegámos da piscina. E agora vamos procurar um sítio aqui perto para ir comer. A mim está a me ser um hambúrguer. A minha irmã está a me ser pasta. E a minha mãe está a me ser pasta também. Por isso estamos aqui um pouco confusas. Vamos decidir isso. E vocês vão descobrir isso no próximo clip. Estás a ver se está. Não sei, mas é mesmo. Eu amo. Estás a ver a Big Mama. Meu tem grande, mas é água para mim. Estava uma delícia. Como vocês podem ter visto. Tudo é cheia. E agora vamos voltar para o hotel. E vou achar um bocadinho. São 11 horas pessoal. E depois do jantar fomos um bocadinho ao jacuzzi. E consolou. Foi uma maravilha. Porque estávamos lá as três sozinhas. E agora estou a beber um chazinho de laranja. Estou a esperar que arrefeça. E estou aqui a ver Friends. E depois vamos dormir. E vou continuar este vlog amanhã. Por isso vocês fiquem atentos. E beijo-vos amanhã. Good night. Bom dia. Bom dia. Bom dia pessoal. Bem-vindos ao segundo dia deste vlog. Normalmente nunca falo dois dias. Mas vocês hoje vão lá com dois dias. Acordei com um bocadinho de dores de cabeça. Eu acho que foi por causa do colorinho da jacuzzi ontem. Estava em Boia Forte. E eu. A minha sister. E a minha mãe. Hoje vamos ir tomar agora um pequeno almoço fora. Vou-vos mostrar isso. E depois vamos fazer umas comprinhas. E siga para London. Oh yeah! Menos. Foi um ótimo fim de semana. É sempre bom passar tempo com a família. E vejo-vos no próximo clip. E para o traje de hoje. Tenho umas calças bué floridas. Como vocês podem ver. Foi uma má escolha. Porque o tempo está... Uma merda. Está subindo. E este top. Curtinho. Que eu adoro. E se vocês repararem. Eu uso buévers. É só bastem aos meus últimos vídeos. Fica assim. Cheia de fome. Vocês não imaginam. Não, não superar 20 a 20 minutos. A few moments later. Esqueci-me de levar a câmara para uns hotlets. Mas foi muito fixe. Fiz umas comprinhas. E vou mostrar-vos quando chegar a casa. Já estamos a caminho. E são 4 e 8 minutos agora. Devo chegar a casa para a volta das 7. Bom dia YouTube. Bem-vindos ao terceiro dia deste vlog. Eu ontem ainda para ter filmado. Quando cheguei a casa. Mas estava bué cansada. Tipo comi qualquer coisa. Aterrei na cama ao ver televisão. E adormeci. Esqueci-me completamente de filmar o que comprei. Hoje é feriado aqui. Por isso eu dormi um bocadinho. Um bocadinho. Eu acordei tipo 11 e meia. Normalmente nunca acordo a essa hora. Vou-vos mostrar o que normalmente costumo fazer nos meus dias off. Normalmente costumo fazer esta rotina ao domingo. Mas ontem como estive fora de casa não fiz nada disto. Como vocês sabem. Então vou fazer hoje. Vou-vos mostrar a minha máscara que estou-me pôndo na cara. Depois costumo tirar os meus pontos negros e isso. Isso não vou-vos mostrar. Porque é um pouco nojento. E é isso. E depois vou-vos mostrar as comprinhas que fiz. E entrou antes nos outlets. Isto é a máscara que vou usar. É feita com cacau. É uma máscara detox. Tem poucos ingredientes. E normalmente dá para fazer em casa também. Se vocês querem ver. Eu depois já mostro-vos. E agora é só deixar a máscara estar na cara por 10 a 15 minutos. Normalmente eu deixo 12 minutos no meio. Depois vou tirar isto tudo. E então vou aplicar o pensinho para os pontos negros. Então comprei estas leggings da Guess. Elas foram tipo bem baratas. Foram 23 dólares ou qualquer coisa assim. O material é espetacular. E estou inquieta para usá-las. Acho que vou usar hoje. Hoje fica dia de pernas. E tiro uma foto para vos mostrar então como é que ficam. Mas estou inquieta para usar. E a minha mãe comprou-me este conjunto da Calvin Klein. Ela é uma querida. Eu adorei este conjunto. E claro estou inquieta para um salto. Acho que vai ficar bem fixe. E para o Kevin não faz anos. Quarta-feira então comprei umas vans. Porque ele queria umas. Mas não vos vou mostrar. Porque vocês sabem. Oi! Todos os tratamentos de beleza já estão feitos. Estou com o nariz vermelho com o tomate. É completamente normal. Agora vou passar todas estas cenas para o computador. Todas estas cenas. Todas estas filmagens para o computador. Já tenho ali o meu café. E vou editar este vídeo. Também tenho que ligar para a minha família em Portugal. Por isso. E depois vou treinar. E é isso. Que abandou a trabalhar. Largo assim que trabalhar atreferiados. Vida dura. E vejo-vos quarta-feira. Beijinhos! E vejo-vos quarta-feira. E vejo-vos quarta-feira.